Oi, tudo bem? Tudo! A minha irmã tá aqui, você não disse que a gente ia sair? Tem planos para hoje? Você não disse que a gente ia sair? Tem planos para hoje? Não! Então toma! Ah, não! O que que tá escrito aí? A caçota começou! Ai meu Deus, mãe nenhuma! O que que tá escrito aí? A caçota começou! Ai meu Deus, mãe nenhuma! A próxima dica está onde você almoçou! Onde eu almocei? Na mesa de almoço! Gente, ah, não acredito, mãe nenhuma! Sério? Por essa você não esperava, né? Não! Não? Ai minha irmã desceu, peraí gente! Erros técnicos! Ah, você tá aqui, ó! Tá fácil! É fácil! Muito bem! Essa foi fácil! E agora, onde está? Quando você está com sono, com certeza vai pra lá! Um dia eu dormi no sofá! Não tem nada no sofá, então... No meu quarto, né? Mas você tava lá já? Vai fazer voltar pra lá? Então! Ah não, essa aqui já tava! Será que não tem nada no sofá! Será que não tem nada aqui? É, essa aqui é a primeira! Essa aqui é a primeira! Mas eita! Aqui! Achei! Tava aqui debaixo! Ah! Me conta uma coisa! O que você usa quando quer patinar? Você usa um overboard? O que será? Patins, né? Patins! Onde que tá meu patins? Onde que tá teu patins? Ah! Deve estar perto do meu overboard! Perto do overboard! Perto do overboard? Não! Não! Ele tá guardadinho no lugar certo! Você escondeu no meu quarto? Oi? Você escondeu no meu quarto? Ele tá no lugar que ele deveria estar guardado, não jogado ali que nem o overboard! Gente! Dá uma moeda de centavos aqui! É esse meu prêmio? É! Muito bom! O enigma acabou! Tá no guarda-roupa, né? Ué! No lugar de guardar as coisas, né? Olha! É uma guarda-roupa de tranqueira! É uma guarda-roupa de tranqueira! Então ele estava aqui! Cadê? Ah! Está aqui! Bateu uma fuminha! Quando quiser assar um bolo, terá que ser lá! No forno! Achei! Caramba! O celular tava aqui dentro! Eita! Quando você quer desestressar... Hum! Estou muito brava! É lá que você vai pra pular! Ah! Não vou pular, pular! Cadê? Ah! Já sei! Achei! Aqui! Que? A próxima dica está muito longe! Desembaralhe as letras para descobrir onde... Esse tesouro! Ah tá! Esse tesouro está escondido! Lore... Lore... Gnagnagn... Tem uma caneta ali do lado! Ah! Tem aqui! Que que... Tá escrito aqui! Como que é que tá escrito Lore... Lore... Gnagn... Gnagn... Dá uma dica, mamis, por favor! Da primeira letra que tem! Da primeira letra? É! Da primeira daqui! Da primeira daqui! Vamos sentar lá na... Vamos sentar lá na... Na mesa da cozinha então? Vamos! Vai! Tá! Vai ter que desembaralhar, gente! Não pode... Dá uma dica da primeira daqui! Da primeira daqui, por favor! Nada! Aí já é demais, né? Eu... Tá da primeira daqui! E da última! Da primeira é... R! R! E a última aqui! Não! Eu não falei que eu ia dar a última! Por favor! Falou que é longe, né? Na dica, né? R! 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 Agora o resto eu não sei! Deve ser G... É G? Não sei! G! R! 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 Não tem mais vogal, só tem consoante! Tem duas vogais e o resto é consoante! É! É! Sinceramente, na minha cabeça eu achei que se você adivinhasse a primeira palavra, você já ia adivinhar a segunda automaticamente! Você sabe, né avó? Porque a mamãe te contou! Tá passando o tempo, vai! Me dá uma dica! R! R! Por que? Ué, mais dica do que essa? Nossa! Nossa! Até a avó tá impaciente! Eu tô! Pra vocês que sabem é fácil! Claro que não! Lê a dica inteira! Lê a dica! A próxima dica está muito longe! Muito longe! Vai pro carona? Pro carona! Ai Jesus! Desembaralha as letras para descobrir onde... Parece N! Esse! Minha letra é bonita, vai! Esse tesouro está escondido! Então é um lugar! Roller! 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 Roller o quê? Meu pai amado! Ai que burro! Dá zero pra ele! É um lugar! Não me diga! Não me diga! É meu! Não te digo mesmo! Como assim você não sabe? Como você já não descobriu ainda? Me ajuda por favor! Primeira letra! Como assim? Eu não vou te ajudar! Porque não faz sentido! Eu não... Primeira letra só! Gnodicum! Gnodicum! Ai gente! A primeira palavra é o de! É de! Roller! De brincar, não de comer! Ai mafer! Mafer do céu! Dinossauro! Dinossauro! Dá certo com essas palavras! Eu já tô ficando nervosa! Eu que tô ficando nervosa que eu não sei! É de! Dá! De dar! A bota dando todos esses! A bota assim ó! Roller! Roller o que? Roller! Vum! Você é burro cara! Que loucura! Meu! Vai ter que desenhar pra ela! E olha que eu desenhei! Você fez mim! Mesmo sem desenhar! Então assim ó! Você já almoçou! Você já dormiu um pouquinho! Você já desestressou! Já pulou! Já achou! Dica num patins! E mesmo assim não deu certo! E o nome da primeira dica é Roller! E é um lugar que você gosta de ir! Oh! Roller Dave! Meu Deus! Roller Dave! Meu Deus! É um lugar que você gosta de ir! We are the champions, my friends! A gente tem que ir lá? A gente não sei! Você quer descobrir qual é a tesoura ou não quer? Eu quero! Mas a gente tem que ir lá! A gente não é? Tá lá? Tá lá! Tá lá! Você vai querer ir ou não? Aham! Aham! Eu quero saber o que que é! Então partiu! Vamos lá! Mami estamos chegando né? Estamos chegando! Estamos chegando! Já estacionamos! Vamos lá! Já tá quase abrindo! Ainda tá fechado! Mas... Você foi lá ontem? Ah lá! Não! Eu tô vendo gente abrir ali ó! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal! Já cheguei aqui no roller dance! Eu vou deixar aqui... Ai! Minha bolsa aqui! E agora eu vou procurar! É aqui debaixo da mesa não tem! Na pista também não tá! Ah! Ah! Ai! Que pesado! Gente! Olha aqui! Tá pesado! Tá pesado! E a caixa é muito grande! Olha isso aqui! Eita! Caiu! Que bonitinho! Uma presilha! É! Foi a mamãe que fez! Ah! Eu vou dar meu cabelo! Agora tem que abrir aqui! Tá bem... Tá bem... Hum... Como é que fala? Bem... Lacradinho! É! E vamos ver o que que é e por que que tava aqui! Nossa! Uou! 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 Eu não tô acreditando! Agora eu vou ter dois patins! Olha! E esse aqui ó! Patins led de quatro rodas! Ahahaha! Ai! Posso abrir? Pode ué! Por isso que a gente veio aqui! Rasgou a caixa Gente, olha só Tô doida pra ver como que é Eu também O que é isso? Hã? É chiclete Sério? Viu chicletes da Barbie junto? O que mais que tem aí? Chiclete com tatuagem Chiclete com tatuagem? Parece um tênis Gente, que coisa mais linda Ai, você não dá pra testar esse patinho? Vamos, né? Estamos aqui pra isso Parece um tênis, que legal Ih, ele tem um segredo aqui, ó Ai, onde que liga? Onde que liga? Aqui E ele muda de cor E ele pisca Acho que vai ficar super divertido, hein? Andar aqui Olha lá ele piscando Aqui, assim Mais uma vez aqui Não Aê Ele tem uma rodinha de cada cor Ai Já tô tirando aqui meu tênis Melhor enigma de todos Agora eu vou colocar Testar E eu já volto Poxa, acabou a bateria Mas também ainda nem coloquei pra carregar Já quis usar na hora Já quis usar na hora E assim Já quis usar na hora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu já cheguei aqui em casa e eu já carreguei aqui o meu patinho novo porque, né, eu já abri lá, já queria andar e não tinha bateria, claro. Só ficou uns 30 segundos ligados e daí já desligou. Mas aí agora, ó, ele tá ligadinho e eu amei. Deu pra fazer até algumas manobras, hein, pessoal? Foi super divertido. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal aqui embaixo. E também ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. E me siga no meu Instagram, que é arroba o meu forçantuzi. Beijo com as paradas de vocês. Tchau, tchau. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui, ó. E se você quer muito mais diversão, clica nesses dois vídeos aqui que eles estão super divertidos. E se você ainda não conhece o canal do Joãozinho, clica aqui e se inscreve lá. Beijo com as paradas de vocês e tchau, tchau. Fui!